Música Watch agora, o 141 Nissan Marte Nissan Marte S1 Flex 13, 14 Nissan Zilbano Partiu lá de Belém, vamos lá, sua América Ventura Quanto? Quanto vale? Vamos embora 800 é pouco, 800, vem lá 8100, vem 300 online, vamos embora 800 e 3, agora o Quiabo, obrigado Quiabo 800 e 3, valeu, 800 e 3, vem, vamos embora 500, quem paga? 800 e 3, carrinho Econômico, hein, 800 e meio, Vando 800 e 5, vem, 800 e 5, vem 800 e 5, vem, 800 e 5, vem 800 e 5, vem, 800 e 5, vem, 800 e 5, vem 800 e 5, vem, 800 e 5, valeu 800 e 5, vou apagar toda hora 800 e 9, Atlântico, Goiânia, valeu Vamos embora, 8900, eu vou vender Vamos embora, 8900, 9100 do Vando Vem, Vando, vamos embora, 900 Carrinho Econômico, tá arrumadinho o carro Vamos embora, 900, parou Paga 300 ou não? 9100 eu vou vender 900, 5 segundos então, tem 300, não perde não Vamos embora, eu tenho 9100, parou 9100, alguém quer pagar mais? Não? 9100, última chance Parou, vou vender 9100, condicionalzinho bom, hein 9100, condicional do Vando Vai, vamos embora, vamos embora Essa marocona, 17, modelo 18 Filé, filé, boas, rodona, chique Vamos embora E aí, temos 155, 700 da Qualite de Goiânia Vem, vem, 55.700, vamos 55.700 agora, 56.000 56.300, vamos já Vamos embora, 56.600, vai 56.600, vem, é 57.700, 57.800, vai 57.800, vamos 58.300, é 500, vou todo mundo agora 58.300, vou apagar toda hora 17.18, é por toda 43.000 da tabela 58.000, vou apagar 59.300, vem, vamos embora 59.300, 50.000 e o 9.800 agora É o João Pedro, valeu Vamos embora, 60.300 do Japa, valeu Japa Vamos embora, 60.800, a Nápoles, vem Goiânia Vamos embora, 61.300 do Japa, valeu Japa Vamos embora, sem chave Vamos embora, 61.300, vem lá Vamos embora, 61.300, vamos Deixa eu ver as fotos Vai, 61.800, 62.300, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver 62.800, vai 62.800, 63.300 agora 63.300, é boa 63.800, vamos 63.800, vamos 63.800, vou vender Liga mais, 64.300, vem comigo Japa Vamos embora, Tiago, 64.800, vou ligar o relojinho, hein 5 segundos, 64.800, 65.300, 65.800, valendo 5 segundos, montada, valendo 65.800, 66.300 agora 66.800 do Japa Vamos embora, 66.800, para o Tiago 66.800, liga mais 67.300, vem aí 67.800 agora 68.300, vem lá, ele Vamos embora, 61.300, 5 segundos, valendo Está todo mundo, vacilou, perdeu 61.800, 5 segundos, valendo 69.300, 5 segundos de novo Vamos, 69.300, paga mais, Tiago Você vai perder, 69.300 E... Foi! Vendi, 69.300 Já tinha vendido Vai lá, watch agora, 1 e 5 Lunga Express, onde eu vim de preço de 14 Lungazinho, bom? Vamos ver, Fortaleza também, bom? E aí? Quanto? 14? Paga logo, 14 Não é tempo não, gente Preço de vender, 16 e tanto Vamos embora, 13.800, vai 13.800 agora Vamos embora, 14.000 quem paga? Vamos embora, 14.000 quem paga? Quem paga? Vamos embora 14.200, vai 14.200, vai 14.200, vai 14.400, vai 14.400, eu vou vender 14.400, alguém paga mais 14.400, 14.400 Certo agora, vamos embora 14.400, posso vender? Bora 14.600 14.600 Bora 14.800 14.800, vamos Vamos embora 14.800, vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora, nessa 15.200 agora 15.200, 15.200 15.200, vem comigo 15.200, vou vender 15.200, conta Atenção, Leilão 15.200, tira aí E aí? Alguém paga 400 ou não? Vamos parar aqui já o portador 400, aparecido de Goiânia Vem Fortal, vem Fortaleza Atenção, Leilão Parou, vamos embora 15.400, posso vender 15.400 agora Vamos embora 15.400, aguenta na linha Que eu tenho no Leilão Aguenta na linha 15.600, vamos 15.600, aguenta na linha 15.600, parou Vou dar 5 segundos Vou acertar 15.600, última chance Posso vender 15.600, ninguém mais 800, Goiânia Vem comigo, Fortaleza 15.800, pode vender 15.800, ninguém mais Eu vou vender 15.800, parou 16.000, Fortaleza 16.000, tarde na Goiânia Vem 200, vamos embora 16.000, eu vou vender Alô, Fortaleza 16.000, ninguém mais Posso achar 16.000 20.000, condicional Obrigado, Fortaleza Lote, agora 198, Corola X, X aí Flex, 12, 13 Hit, hit Filé, hein Corolão Ajeitado Olha aí 12, 13 X aí 94.000 KM Arrumado Vamos comigo 12, modelo 13 O perto do Joaquim E o Janápolis Vai Vamos embora, Corolão Vamos embora Vamos embora Quanto? Vamos embora 34.800 É de roubo e furto, né É de roubo e furto Vai, 34.800 Vai, 34.800 Alguém paga mais? Alguém paga mais? Pera aí, liberado o leilão Pera aí Pera aí, liberado o leilão Isso Vai, liberado o leilão Pessoal, pode alanço Estou abrindo ele agora Vai, 34.800 Alguém quer pagar mais? Não? Alguém quer pagar mais? 35, vem Vamos embora 34.800 Tá liberado Vambora Vambora 34.800 Tem 35? Não 34 Vamos pousar, hein Olha que filézão 94.000 KM Tem 35 ou não? Eu posso vender Estou liberado 34.800 Se não 6 segundos, hein 6 segundos Valendo Vamos embora 34.800 Última chance 34.800 Parou Posso vender Oi, Joaquim Levou Joaquim Rio Janápolis 34.800 Foi-se embora Lote 207 Buster Alô, Lúcia É uma Buster Lote 207 Sem chave Buster É uma 2015 Modelo 16 Espera aí Estou fechando aqui Pronto Valendo Vamos Pode Vai então Vamos lá Vamos embora Liberado o leilão, hein Vamos Vamos embora 16 e 500 Deixa eu ter uma festa aí Vamos 16 e 500 Alguém paga mais? Não? Olha a festa 15 e 16 17 mil Amigo 40 Valeu Amigo 40 17 mil Vamos embora 17 mil 500 agora Rosemilson Vanal Valeu 17 e 500 É barato 17 e 500 Vem comigo Amigo Vamos embora Eu vou vender Vamos embora 17 e 500 18 mil Amigo Valeu Amigo Vamos embora 18 mil Valeu 18 mil Quanto 500 Agora 18 mil É goiânia Valeu Vamos embora goiânia 19 mil 8 mil 19 mil Posso vender? Pessoal Estou vendendo 42 A tabela Vamos 19 mil Conto Atenção Lelão Vai 500 Ou não Parou 19 mil Quanto 5 segundos Então Vou pegar um condicional Parou Última chance Por 19 Quer pagar mais ou não 19 mil 500 Valeu 19 e 500 É o Lima de Manaus Vamos embora Alô José Nilson Arredonda a nota Vem 20 Não 19 mil E 500 Última chance 20 mil Valeu Vamos embora 20 mil Manaus Vamos embora 20 mil 20 mil Paga 500 Parou Pessoal Eu preciso de mais 200 21 mil Liberado 21 mil É o Lima 21 mil Eu vou vender 21 mil Parou Liga mais 21 mil 21 mil Valeu José Nilson Eu tenho 21 já Vamos embora 21 mil Quanto Vou vender Eu vou vender 21 mil 21 mil É o Lima Valeu Valeu Vamos embora 21 mil E 500 Parou 21 mil 22 22 mil Vambô 22 Valeu 22 mil Vai 500 Ou não Parou É Rosemilson 22 mil 500 agora Perdeu Valeu 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 Vamos embora 22 mil 22 mil Tem 23 Você vai perder Vai perder Rosemilson 23 mil Valeu 23 mil Agora Vamos embora 23 mil Briga boa Briga boa Manaus Vamos embora 23 mil Parou Pode vir já 23 mil 23 mil Vou te falar Vamos Vota 330 330 É um cruze É um MT 1414 Vamos nessa E aí O viacinho Passado É condicional Viu gente Só para registrar Obrigado Vota 330 Vai Vota 330 Aqui Vamos 330 Olha aí O clube 31 mil 9 31 mil 31 mil Alguém quer pagar mais 31 mil Valor de tabela 45 mil 45 mil Vou botar a tabela Eu tenho 39 Vamos embora Vambora 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 31 mil 31 mil Vai 32 de 100 Vambora De 200 Para todo mundo 31 mil É barato E é barato Vamos comigo Atenção 5 segundos Vai perder Vai perder Olha o carro novo Vamos embora 74 mil KM Ué Tá zerado Branco A cor é boa Rote original Vamos nessa 31 mil Valor de 900 Alguém quer pagar mais? Não 39 é barriguinha Última chance Eu vou vender Fechando aqui o online Vambora 31 mil 9 Pare 30 39 4334 Do Pajero TR4 Flex 8 9 Vai Vai Pajero E aí Pajero E aí Pajero TR4 Flex 2008 2009 2009 Vamo comigo Vamo comigo Atende aqui Fala o que eu tô fazendo Não me ligado aqui Não Bora Bora Vambora Pajero TR4 A turma do Nordeste Que boa A turma do Nordeste que boa Tem a dar nas turnos Bora Bora lá E aí Quanto que vale? Quanto? Bora Vai lá Pajero TR4 1 Flex 22 29 Eu tô 15 mil e quentos Vai perto aqui Valeu Bora 15 mil e quentos 15 mil e quentos Alguém quer pagar mais? 15 mil e quentos 15 mil e quentos É o Skywalker Valeu Skywalker Vamos 15 mil e quentos Alguém paga mais? Não Tenta sete centos Olha ele Tenta sete centos Vai Tenta sete centos Atenção ele Atenção ele Vem sete centos Ou não Cinco segundos Então Eu vou vender 15 mil e quentos Última chance 15 mil e quentos Vai lá 15 mil e quentos Vem sete centos 50% da tabela 15 mil e quentos Alguém paga mais? Não 15 mil e quentos É a última chance 15 mil e quentos Obrigado Skywalker Levou